VINCENTRO 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 Então foi a Gang que financiou a pesquisa que o criou. E quando estava pronto, selaram você por 50 anos. O que eu quero dizer é, não se preocupe muito com vingança hoje. A Gunn não é a minha inimiga essa noite. É apenas um obstáculo no meu caminho. Esse é meu. O que eu quero dizer é, não se preocupe. O que eu quero dizer é, não se preocupe. Controle do caos. O que eu quero dizer é, não se preocupe. Eu queria destruir ele. Shadow para Rouge, eu estou em posição. Entendido e iniciando o lançamento. Ômega! Depressa! Limine aquelas armas! Aqui é o comandante. Eberron Tower, toda das forças. Recuar. Eberron Tower, eu trouxe a informação que pediu. E que ajudou na destruição de milhões em ativos da Gunn. Desculpe, mas o Shadow precisava de ajuda para salvar o mundo. Se é assim, apesar de tudo que aconteceu entre nós, ele salvou o mundo do Black Doom. Ele deveria saber que teria meu apoio se me pedisse. E desde quando o Shadow pede permissão. Você poderia tê-lo acalmado, Rouge. Só existe uma pessoa capaz de fazer isso. Verdade. E ela está perdida para nós. Há muito tempo. Chega! Essa vida foi tirada de mim há muito tempo. Eu tenho que me concentrar nessa missão. Eu tenho uma ameaça a bordo da Ark. E eu devo eliminá-la. Eu tenho uma ameaça a bordo da Ark. Eu tenho uma ameaça a bordo da Ark. E eu devo eliminá-la.